E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World AV-8B C-Hailer, dando continuidade de atualização do armamento do C-Hailer. Vamos usar hoje, deixa eu ver, vamos entrar na era das bombas agora. Ah, vamos usar a MK-83, MK-83, se não falha a memória, ela tem 400 poucas libras, exato, ela tem 454 quilos, 450 quilos, são mil libras de explosivo por ovo. É aquelas bombas de queda livre, ou seja, aponta e atira, não tem muita conversa não. Só que nós vamos levar duas delas. Nosso alvo seria esse prédio aqui, vai ter um soldadinho aqui olhando para ela para ver qual o resultado da queda. Coisa simples, não tem nada de anormal, nem muito frescor para configurar ela não. Só selecionar e atirar, acompanha aí. MK-83, vamos entrar agora na era das bombas. Vamos começar com as bombas chamadas bombas burra e depois a gente passa para as bombas inteligentes. Só configurar aqui. Beleza, 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 beleza. Vamos usar o mapa. Mapa. Beleza, armamento. AG. Vamos usar outro painel aqui. MK-83. Ela aqui é só identificada com 83. Só tem ela. Ela aqui de lá de fora. beleza. Beleza? Tem erro não. Vamos usar aqui em CCIP. Vamos lançar duas, não precisa nenhum múltiplo. Aqui é normal, deixa tudo normal e aqui vamos deixar IN. Beleza. é, deixa eu só marcar o negócio aqui. É, deixa eu só marcar o negócio aqui. E só conferir o soldadinho lá embaixo. É esse aqui? É esse aqui. Acertando esse prédio aqui, ó. Fica aí. Beleza. Quando te ir próximo, próximo de 6 a gente desce. Só ligar outro negócio aqui. Radar de terra. Pode descer muito não. Beleza, vamos descer. Fica aí. Dá pra ver ele lá? Vamos tirar o sensor lá da terra. Aqui, ó. Sumiu. Aquele pontinho branco lá, a nossa frente. Vamos ver se a gente acerta. O ponto daquele tamanho, se não acertar, né? Duas bombas. Vamos ver o que vai dar. No alvo. No alvo. Quem é? Oh, oh, oh. E se minha? Ih, já destruiu, filho. Não sobrou nada. É, simplesinho, né, pessoal? Vamos fazer o seguinte. É que não tem nenhuma bomba aqui. O próximo vídeo eu vou jogar... Vamos colocar duas M80. Eu acho que é 82 nesse prédio aqui. No próximo vídeo, pessoal. Como você viu, a configuração é simples. Esquece de dar o joinha não e assina o canal. Valeu. Fui. E aí O próximo vídeo, pessoal. O próximo vídeo, pessoal. O que é isso?